Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero agradecer ao pessoal da TCL Isso mesmo, TCL por esse TCL T7 Animal, rapaziada Eles me mandaram, eu adorei, tá muito legal mesmo E é realmente um smartphone incrível, mano Tem duas câmeras frontais pra selfie maravilhosa É uma tela gigantesca, é uma super tela, vocês estão vendo o tamanho dela Com um bordo infinita, tem desbloqueio com reconhecimento facial, cara O negócio realmente é animal, é o TCL T7, é o smartphone do Rodrigo Góes Que tá indo lá pro Real Madrid, cara É animal realmente, então nada melhor do que eu usar ele pra jogar o meu Brawl Stars Bom, muito obrigado ao pessoal da TCL, valeu mesmo de coração Tô curtindo demais e a galera vai me ver muito jogando com esse Então é isso aí, rapaziada, bora pro vídeo Ok Bom, rapaziada, vocês viram que hoje, acessando o Brawl Stars A gente tem muitas mudanças, mano Começando que já a gente abre o Brawl Stars E a tela já tá totalmente vermelha É isso mesmo, em homenagem ao Ano Novo Lunar O negócio ficou legal demais Bonito pra caramba, mudou muito Gostei desse fundo aqui E é claro, temos muitas coisas novas E hoje a gente vai comprar tudo que aparecer pra gente comprar Então é o seguinte Hoje vai ser doideira, vamos gastar pra caramba Não fala isso que a mulher vai bater, mano Mas é o seguinte, mano Vamos lá, além de tudo Eles colocaram aqui e deram um gostinho pra gente Por exemplo, o Bull agora, se você for aqui nas skins Você consegue ver aqui, ó Cadê, 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 cadê? As skins Tem aqui, ó, Bull Touchdown Tem aqui o tempo pra ser desbloqueado Então em 15 horas e 45 minutos Desbloqueia o Bull Touchdown Peso pesado O negócio realmente vai ser animal Eu já vi, a skin tá bonita pra caramba Então, é questão de esperar, mano Bom, é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos parar de conversinha E vamos direto pra loja Comprar tudo desse Ano Novo Lunar Tem pacote nível 50 Tem pacote do Ano Novo Lunar Mas hoje nós vamos comprar tudo Do pacote do Ano Novo Lunar Isso mesmo Tem aqui um pacotão de Ano Novo Lunar Feliz Ano Novo Lunar É... Tem duas mega caixas Mais 170 de gemas Mais 1500 em ouro Que vão ser aí 37,90 Tá muito barato realmente Muito bom aí Três vezes ali reduzido Muito top Essa oferta é limitada a uma compra Então é uma vez só que você compra Bom, além disso Temos aí a oferta De visual sazonal Que é o Daryl Jingsan Cara, animal Esse Daryl tá muito bonito realmente Gostei demais Achei animal E é claro que nós vamos ter que comprar também E também tem outra oferta sazonal Que é o Coach Agente Imperial Ele tá bonito pra caramba, cara 150 gemas Não vou falar que tá barato É... Mas... A gente tem que comprar, né rapaziada Eu não quero nem saber, mano Eu vou comprar tudo Bom, ah, temos alguma coisa grátis aqui, né Duplicador de fichas Vezes 2 60 ali Tá bom E aqui acaba Isso mesmo Acaba aqui as ofertas Do Ano Novo Lunar Então é o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu já tenho Como vocês sabem Eu já tenho O Brock Do... Brock Dança do Leão Que é uma das skins Eu ganhei da Supercell Ganhei do Clash Royale Então Nada mais justo Do que comprar as outras Vamos lá então Primeira coisa aqui Comprar este pacote Do Ano Novo Lunar É agora, rapaziada Não quero nem saber Bora lá então Foi! Aí sim Conseguimos Compramos aí O pacotão Do Ano Novo Lunar 100 salidas gemas Já tá aqui na conta, mano Que top Que top demais 1500 moeditas E agora Vamos abrir a primeira Das Mega Caixas Aqui, cara Vamos ver o que vai acontecer Temos moedas ali 4, 4, 5 5 tickets de evento 3 gemas Tá bom Temos bastante moeda A gente Não sei se você viu Mas eu Acabo não ganhando Mais nenhum Daqueles powerpoints Porque eu já tenho Todos os possíveis Só falta realmente mesmo A Star Power Deles Pra deixar a conta full Então Eu não ganho mais nada aqui Exceto uma Star Power Se vier, entendeu? Então aí é sorte Bom, vamos lá então Tocar aqui na outra Caixa Mega Caixa aqui 502 mais 2 ingressos de evento E é isso que foi Rolou Assim, mano Ganhamos aí Um pouquinho mais de grana Estamos com 13.500 Vai dar pra fazer Algumas coisas Muito legais Quando vierem As Star Powers na loja Bom, vamos lá então Comprir aí a promessa Vamos comprar A primeira Das skins Que é o Daryl Jinsan Mano Vou até tirar aquele print Topzera Pra poder postar No Instagram Se você não me segue no Instagram Tá passando por aqui Em algum lugar na tela também 80 gemas Já foi Não quero nem saber Tá aqui pra vocês Daryl Jinsan Mano Isso mesmo Daryl Jinsan na conta Agora é a hora de comprar O Colt Agente Imperial 150 gemas Bora lá então É agora Foi 150 Ih, esqueci de tirar o print Mano Esqueci de tirar o print Vamos então tirar o print agora Aqui Tirei o printzão Colt Agente Imperial Mano Muito top Conseguimos aí Comprar tudo Rapaziada E agora É a hora de testar eles Né mano Deixa eu ver aqui Tem pique gema Ali Tem futebral Também Bom Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui no combate Né galera Acho que é mais justo Jogar no combate Porque aí não depende de ninguém Né Bom Vamos lá então Vamos com o Daryl Não sei se Ah não Não tem que escolher Tem que escolher a skin Tem que escolher a skin Vamos lá então Daryl Jinsan Olha que top Vamos com o Daryl Na sequência a gente vai com o Colt E Ah não Já vou até Botar o Colt Pra deixar ele já com a skin dele Tá aqui a skin Vamos primeiro com o Colt Não com o Colt já Vamos com o Colt Combate solitário Bora partiu Vamos lá então Rapaziada É agora Vamos jogar com o nosso novo Colt Agente Imperial Mano Vamos ver se vai dar bom né Vamos lá então Vamos pra cima E vamos ver o que vai pegar Já deu um daninho ali de leve Pegar aqui a primeira caixa A primeira Star Power Star Power não É Power Up Aí Vamos tentar pegar Esse segundo aqui Pegamos Conseguimos Já estamos com dois Já estamos com dois Vamos tentar pegar aqui mais alguns Será que a gente consegue Vamos lá Vamos ser rápido aqui Dar aquele pequeno dano aqui De leve Já conseguimos Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar mais um Pegou Aí Boa 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 demais Boa demais Conseguimos matar mais um ali Estamos com sete Tá bom demais Tá bom demais Por enquanto tá ótimo Olha nove Mano Nove E agora eu tô numa posição muito bacana Eu tô no meio da tela Com nove Power Ups ali E agora É a questão de jogar com inteligência Tem que saber o que tá acontecendo Pegar a oportunidade E tentar transformar aí Algo bom pro seu lado Então Olha lá Só dando dano ali de leve Já estamos com nossa ult Se precisar Nosso super Então A ideia é dominar o meio Aqui Não deixar ninguém aparecer Aqui nessa meiuca Pra Trabalho pra gente Então por enquanto Estamos bem na fita Estamos bem na fita Vamos lá Vamos segurar aqui Seis Seis Sobrando na tela É nós e mais cinco É Errei a minha ult ali Errei a minha ult ali Dei uma brecha ali Que eu errei a minha ult Mas tá bacana Tá bacana Ai caramba Perdi ali a chance De bater nele Agora eu não posso perder não Demos um dano ali Demos um dano ali Vamos ver como vai ser agora O que vai ser a ideia Vamos lá Vamos lá Já deixei ali Claro que eu tô por ali Vamos lá Vamos lá Aê Pegamos ali A nossa amiga Shelly Já estamos dando Danozinho de leve ali Opa Deixamos ali o dano Pegamos aqui também E agora é a hora De pegar Tentar pegar o Bull Tentar pegar o Bull Agora Uuuu Ai nossa Não Não deu a pegar o Bull Ele tá batendo na gente Ali de cima Ele tá batendo na gente Ali de cima Não pode Não pode Vamos tentar segurar aqui Tentar ver qual que é Deixar os dois ali Se matando Batemos ali Batando Ai Nossa Ai mano Deu quase Deu quase Ficamos aí em terceiro Mas foi bom Foi bom Conseguimos manter uma média boa ali Conseguimos quatro troféus a mais E agora Vamos testar A skin do Daryl Vamos lá então Já tá valendo agora Com o nosso Daryl Daryl doido Vamos lá então Vamos ver o que vai rolar Aqui mano Vamos lá Vamos aqui Aqui em cima Lá deve ter gente mano Sempre nasce uma ali mano Sempre nasce uma ali mano Aqui eu peguei Agora a dúvida é Se tem alguém aqui ou não Não tem Não tem Ai tem 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 Filha da mãe mano Filha da mãe Matei Aí sim safadão Aí sim safadão Conseguimos pegar duas aqui Estamos de buenas Vamos ver qual que vai ser Não vou trocar com ela não Porque vai dar ruim né Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Tem um bullzinho ali Tipo de dano Danozinho Danozinho A gente vai dando um pouco de dano Vamos ver como vai ser Estamos aqui tentando ver se tem Coisa Algum bullzinho Zé Moitinha por aqui Ou alguma outra tropa Zé Moitinha Porque sempre tem né Sempre tem aquele Aquele Zé Moita Que você gosta Eu não gosto né Vai saber né Bom A gente vai Vai tentando reconhecer aqui O que que tá pegando Vamos ver o que vai acontecendo Tem algumas coisas aqui Não tem ninguém E aqui em cima Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Já foi Já foi Eita combate já mano Já tá no combate mano Que doideira é essa mano Que que é isso mano Que doideira foi essa Muito rápido mano Muito rápido né Achei até estranho Vamos lá aqui Vamos ver aqui O que tem aqui Não tem nada né Bom Vamos ver o que vai rolar Hum Tá vindo ali ó Um buzeira Um buzeira ali ó Aí buzeira com 4 Ele tá com uma a mais que eu Vamos ver o que vai dar pra fazer Demos um dano ali também Bebuenas Tem que tomar cuidado Não pode ficar muito perto né Ele também Ele é um personagem Muito parecido com o meu né Então Acaba sendo Essa a ideia Vamos ver ali Vamos ver ali Já demos um dano ali a mais Mais um pouquinho Tá complicado Tá complicado viu Não vou mentir não Não vou mentir não Tá bem complicadinho Vamos ver como vai ser Tem que tá faltando um pouquinho Pra eu dar minha ult Deixar ele meio atordoado E aí sim Correr atrás Opa Bateu ali Bateu ali 7300 ele tem de vida Aí é difícil né Vamos bater ali Boa 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 Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vamos trocar Vamos trocar Nossa mano Eu pensei que ia dar Eu pensei que ia dar Mas tá bom Conseguimos ficar em segundo Rapaziada Isso eu gostei Então foi isso Rapaziada Muito top Gostei demais aí De jogar com as mudanças Do Brawl Stars E acho que vocês também Vão curtir Então não esqueçam Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal E é claro Agradecer mais uma vez Ao pessoal da TCL Pelo presentão mano Muito obrigado a todos Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Deixar aquele like Tamo junto Porque ó Hoje eu tô felizão Um abraço Fui